Fala Léo, tudo bom? Cara, vamos lá A mola tava invertida aqui, tá? Ficou bem mais firme E não tá mais dançando o captador É... Cara, eu dei um tapa na regulagem Deu pra baixar um pouco mais a corda Tinha... Duas cordas um pouco fora a oitava Eu não achei que tá trastejando Vou tocar com ela desplugada pra você ouvir Mas assim, você não tem mais nenhum ajuste pra baixar a altura, tá? Da ponte, tá no mínimo É... O que aconteceu aqui, pelo que eu identifiquei Dá pra ver que esses trastes já foram nivelados Então, os trastes tão muito baixos Se eles tivessem jumbo... É... Integrais, né? Sem ter sido nivelado Eu estaria bem mais perto da corda Eu achei mais confortável do jeito que ficou agora Porque é uma guitarra que tem um braço bem cheio, né? Assim... Então, quanto mais baixo, mais confortável É... Amém. Depois tem que ajustar, eu faço na sala a altura dos captadores, mas aparentemente está bacana. Amém. Amém. Dá uma olhada aí e me fala o que você acha, mas baixou um pouquinho. O tensor, eu acho que se mexer mais, aí vai trastejar no primeiro trache, que a corda está bem rente já no primeiro trache. Mas dá uma olhada e vê o que você acha. Falou, man.